Fala galerinha do canal The Grish Estamos aqui para mais uma partidinha de LOL Onde estou aqui inaugurando um quadro novo pessoal do canal O nome do quadro se chama Suporte Improvável Como é que vai funcionar esse quadro dentro do canal The Grish e como foi que eu tive a ideia? Bom, eu tive a ideia a partir do seguinte, minha mainlane no LOL é Suporte Eu gosto muito de jogar de Suporte E eu não vejo muito a galera jogando com determinadas classes de Suporte Existem seus motivos, existem classes que são melhores para Suporte de que outras Isso é evidente e claro Mas tem outras classes que eu acho que poderiam se dar bem como Suporte E hoje, para inaugurar o quadro, eu estou aqui jogando de Nasus galera Então, vamos ver como é que eu vou me sair com o Nasus Suporte Eu vou tentar estar avaliando as coisas positivas e as coisas negativas dele como Suporte E pedir para você que gostar desse quadro, comentem aqui no vídeo E sugiram o próximo Suporte que vocês gostariam de ver Outros jogadores que vocês gostariam de ver como Suporte A ideia é que você, que eu jogue com diversos personagens Um Atroc Suporte, um Mavai Suporte, um Serwani Suporte Um Ramos Suporte, um Lissin Suporte, um Zig Suporte Enfim, eu vou tentar ter ideias de suportes improváveis para mostrar para vocês E vocês podem me ajudar nos comentários aqui De repente, se vocês votarem muito em um campeão, eu posso trazer ele no próximo vídeo pessoal Então, eu aqui com o Nasus, vou comprar aqui um Escudo Relicário Para ver se eu combo com o Q dele Certo? Vou comprar aqui uma Ward E vou... Começar com o Q pessoal Então, o Nasus como Suporte Ele é um Tanquezão O Nasus não precisa de muita coisa para estar forte Ele só precisa de um Q forte Certo? Mas o que vai ajudar bastante nele aqui é o W Que o Slow do Nasus é muito mais forte do que Exaustão, por exemplo Você vê aqui que o Exaustão, ele tem 30% de redução de velocidade de movimento e ataque O W no Nasus, no nível 1, já começa com 35% E ele chega facilmente, acho que a 60%, 70% Eu não lembro exatamente Mas é muito Slow Muito Slow mesmo Então, vamos lá Vamos tentar dar uma ajudada nesse Hexar Eu vou no bot contra o Draven ou o Alistar E, coincidência ou não, teremos um Nasus na Jungle Pronto, acho que a gente já deu um Suporte bolado aí para o nosso Jungle Vamos ver como é que estão as coisas aqui na lane Olha, o Alistar não está aqui E a ideia de ter o Escudo Relicário, galera É justamente para eu poder farmar com esse Q aqui E tentar deixar o Nasus mais forte que eu conseguir Acabei pegando um Mime ou mais ali sem querer Mas está tudo bem Tentar pegar esse Mime ou grande aqui Porque ele dá 6 Stack para o Nasus Só ele Consegui pegar Já vou dar umas dadas aqui Para o Nasus não gancar a gente Já vou começar a focar aqui Isso é louco Isso é louco Tô quase ficando sem mana aqui, então vou parar de tentar ficar dando poke ali no Draven. Ficar quietinho aqui na minha, esperando alguma oportunidade. Nossa, o level tá muito forte já, e eu já tô sem Q aqui pra dar. Eu sei que ela estaria pra cima, ele vai levar um catucadão do Nasus. Bom, vou aproveitar aqui que aconteceu esse embate aqui, jogar o Basus e comprar mais um Moard e evoluir esse escudo. E aproveitar e restaurar a minha mana também, que tá bem pequena. Bom, com isso o Draven ficou free farm aí praticamente, né? Mas a Kalista ainda tem muito mais farm que ele. Vamos lá. Deixa eu ver ali aquele mid ali. alertar ali que o... 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 Tentar farmar aqui, tranquilo, botar o Q do Nasus normalmente, você foca o Q. Mas se esse DM ficar, eu vou para cima, tentar deixar ele não farmar aqui e voltar, dar uma redadazinha aqui, porque nossa lane está muito avançada. Bom, nas outras lanes parece que está tranquilo, né? Temos 4 kills a 1 aí. Olha, está bem recuado, bem mais recuado que o ADC dele, a gente deve estar com medo de... Da gente... Fizeram drag aqui... Ah não, foi a ult do Velcrox. Velcrox não, do... Do... Rek'Sai. Eu vi o barulhinho ali e já pensei que era... Que era o drag deles, mas não, é a ult do... Rek'Sai. Bom, vou guardar esse Q aqui, para pegar aquele meme meio grande ali. Seguindo, tá parecido com saudade e não muda do corpo, né? Ah... S DIY, peneente. Ah... Ah... Vamos lá. Eu vou botar essa coisa aqui pra regenerar um pouquinho minha mana aqui. Eu tô querendo estar em cima desse Draven. Só surgiu a oportunidade. Aqui eu vou pra cima. Nossa, não tô nem útil pra ultar. Não dá nada não. Nasus é muito tanque, muito forte. Bateu, bateu, bateu. Chegou o quê? Metade do meu HP provavelmente. Ainda dei um catucadão ali no Nasus pra sentir que o buraco é mais embaixo. Tchau. 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 O nosso Echo ali provavelmente vai morrer também. Nosso Echo não morreu? Nossa senhora! Olha onde é que está o nosso Echo. É, ainda mataram em geral. Dá pra fazer o drag aí. Faz o drag aí tranquilão. Vamos fazer aqui o olho. E já vou fazer uma botinha de redução de dano. O time deles tem muito... Tem 2 AP e 3 AD, né? Mas o... O Draven vai doer se ele ficar forte. E o Catucadão do Nasus dele também vai doer. Agora eu vou fazer... Armor mesmo. Vou fazer botinha de Armor, pessoal. E vou voltar para o bot. E o... É, enfim. Agora... É, enfim. Bom, vou... Guardar aqui as entradas da jungle deles. Guardar aqui as entradas da jungle deles. Boa time, muito bom. Vamos levar essa torre aqui agora, né? Na teamfight eu basicamente UTI para tancar a torre. Muito bom, muito bom. A lista agora pega o Red, né? Dá aquele slowzinho que você dá, que aí eu dou o meu. Boa time, boa. Eu basicamente estou servindo para tancar as torres, né? Aí tudo bem. Tem que dar atenção àquele eco-mídia ali, ó. Já vou fechar aqui uma proteção glacial. Não vou começar pela armadura não, vou começar pela mana. Precisa de mana. Vou começar pela mana. Boa time. Mas então, né? Eu foquei o Q do Naso normalmente, né? Como ele focaria em qualquer outra lane. E comecei a focar o W agora, para poder garantir que quem o meu time start, ele morra. Não vai dar certo, eu vou vir no mid e defender o bot lá, ó. Vou descer lá. O Draven vai provavelmente levar a torre, mas eu vou nas costas dele. A Kalista vai chegar mais ou menos no mesmo tempo que eu. Então, eu vou garantir que ele não fuja. Boa. Kalista tá jogando direitinho. Direitinho. Vou dar uma alojeada aqui. Ah, alojeando aí. Boa. Vou colocar o W aqui. Boa. 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 Eu acho que eu vou fazer minha propaganda aqui para ele já. Falar que eu vou upar o vídeo mais tarde. Boa. 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 o draven aqui pessoal, foca o draven foca o draven pois é, a gente fez uma cagadazinha ali, mas tudo bem temos nosso direito de fazer merda em algum momento do game aquele nazus ali, morreu praticamente não meu deus, não acredito que o hahaha eu não acredito que o atrox caiu nessa ele ficou dando volta o nazus ficou dando volta na torre e ainda matou o atrox ainda ganhou a kill eu não acredito nisso mas tudo bem vamos lá vamos lá que a dupla aqui com a kalista tá da hora tá dando certo vou pegar esse mimeo grande aqui conseguir tomar cuidado aqui que a galera tá descendo mais gente aqui então vou subir aqui vou acompanhar aqui a kalista se a gente pega esse draven aí eu vou nesse draven, eu vou por baixo ele não vai fugir não boa boa muito bom muito boa muito boa kalista muito boa tem que tomar cuidado com esse nazo aqui ele tá querendo vir nas costas aqui se ele vier vai dar ruim pra ele o echo tá descendo nossa tem uma lista ali que eu nem sabia que tinha vamos vamos farmar aqui o time deles então no que vamos farmar o time deles aqui no que do nazo boladão of doom vamos levar essa torre né o campo mais importante no momento é o objetivo principal do game vai embora vai embora vai embora galera já deu bom já tá todo mundo vai embora vai embora galera tá ruim aqui se a gente continuar a kalista vamos embora dá um alertazinha tá bom tá bom essa de fight mas eu já tô com muito pouco hp a chance de eu morrer ali é alta como tem um echo chato lá eu vou começar a fazer um pouquinho mais de que resiste também nossa olha só essa kalista tá jogando demais 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 bom trabalho pra ela tentar tentar farmar um pouquinho aqui no last hit só pra aumentar um pouco meu q só pra aumentar um pouco meu q ficar mais forte ainda vamos lá naquele fiz vamos lá naquele fiz é morrer antes de chegar lá a se render não pessoal é uma pena é uma pena não poder mostrar mais desse jogo mas é isso aí galerinha se vocês gostaram do vídeo dá um joinha aí se inscreve no canal e comentem quais são os próximos suportes que vocês gostariam de ver no canal tegriche no quadro suporte improvável beleza então é isso aí galera um abraço a todos e fui